Me veio um flashback do passado E aí DJ GEM, que é o Mandrake, Mandrake na voz Me veio um flashback do passado De quando a gente se conheceu Tava malu e nosso santo bateu Era a martinela do cabral, do show do Daleste Você tava de vermelho Eu de Spring Blade, verde e preto Fez proxa, babyliss, bateu na bunda o cabelão A lente da minha lupa combinava com o batom E na pista do lado, bebê do bichote Ninguém tava na pista, cheirou no camarote Pulseirinha esgotada, periei por fechada Eu tava com a mais gata, me lembro como alguém São lembranças de momentos que se foi com o vento E não volta mais São lembranças de momentos que se foi com o vento E não volta mais São lembranças de momentos que se foi com o vento E não volta mais E veio um flashback do passado De quando a gente se conheceu Tava malu e nosso santo bateu Era a martinela do cabral, do show do Daleste Você tava de vermelho Eu de Spring Blade, verde e preto Fez proxa, babyliss, bateu na bunda o cabelão A lente da minha lupa combinava com o batom E na pista do lado, bebê do bichote Ninguém tava na pista, cheirou no camarote Pulseirinha esgotada, periei por fechada Eu tava com a mais gata, me lembro como alguém São lembranças de momentos que se foi com o vento E não volta mais São lembranças de momentos que se foi com o vento E não volta mais São lembranças de momentos que se foi com o vento E não volta mais E não volta mais